Ai, minha filha, aqui a mamãe tá assistindo tão gorda, tão barriguda. Você acha que eu tô barriguda? Uhum. Acha? Uhum. Ai, meu Deus, o que eu faço pra ficar com a barriguinha igual a sua? O que eu tenho que fazer? É só eu ter pra ter exercício. Exercício? Que tipo de exercício que eu posso fazer? Zumba. Zumba? Uhum. É aquela dança? Uhum. Você me ensina? Uhum. Ah, e você acha que eu vou emagrecer? Acho. Ah, então? Tem que fazer todo dia. Todo dia? Ah, vamos ver, vamos ver se eu aguento. Mas não fica cansado. Mas, mamãe, é só pra você não ficar mais gordinha. Ah, tá bom. Vai lá. Eu vou amarte. Eu vou amarte. Eu vou amarte. Eu vou amarte. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL